O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar nesta quinta-feira se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal. O julgamento teve início após o intervalo da sessão desta quinta e foi interrompido depois da leitura do resumo do caso pelo ministro Edson Fachin, relator do recurso. O julgamento deve ser retomado na próxima quarta, com a apresentação de manifestações de entes interessados. Conforme o G1, são mais de 30 entidades cadastradas para falar. Desde a última terça, cerca de 300 indígenas do Alto Vale estão na esplanada dos ministérios em Brasília contra medidas que consideram dificultar a demarcação de terras e incentivar atividades de garimpo. Se aprovada, grande parte dos moradores de Vitor Meirelles, José Boatê, Dr. Pedrinho e Itaiópolis perderão suas terras. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online.